Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. A gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você quiser virar membro do Flow, é possível. Os membros do Flow, eles ganham descontos progressivos na loja. E eles também ganham brindes nos concursos, né? Que a gente faz, concurso de sorte. Como que foi o impacto do Masterchef pra você, assim? Ah, maravilhoso. Eu devo tudo ao Masterchef. Pô, mas aí tu deve tudo ao Vincenzo, deve tudo ao Masterchef. Mas a vida é feita de um conto, como se chama? Quando se cruza um personagem. Um conto de... A vida é feita disso? Concordo. A minha vida é feita disso também. Escuta, eu cheguei... Quando eu tinha 18 anos, 17 e pouco, eu cruzei um homem e ele falou para mim. Se gosta de roupa bonita, eu falei, eu gosto. Se gosta de carro ou de esporto bonito, eu falo, eu gosto. Se gosta de passar fim de semana na praia com os amigos, se divertir, saindo. Eu falo, eu gosto, eu adoro. Então, se você vem trabalhar comigo, você nunca vai ter isso. Eu pensei, falo, que idiota, hein? O que é que lhe pergunta isso para mim? Não é? Estava do lado de minha mãe. Me apresentar para ir trabalhar com ela. Falou, se você vem trabalhar comigo, você vai ganhar tão pouco. Você não vai mais, você vai aprender a trabalhar. Se você quiser, como você é um cara corajoso, trabalhador, que você é recomendado, eu te acho um trabalho em Paris, você vai fazer um trocote com patata frita, moinho mostarda, moinho poiva. Há 40 anos, você vai fazer patata frita, um trocote, moinho mostarda, você vai ser a mesma pessoa. Se vem trabalhar comigo, vou te ensinar a trabalhar, pode ser que um dia você vai ser um chefe, diferencial dos outros. Você escolhe. Esse cara aí era pretencioso, ele era idoso. Mas estava certo, menina. Se não, há 40, 50 anos, você vai ter um apartamento, você vai ter 12 fios, você vai ser a mesma pessoa com o mesmo salário. porque qualquer um faz patata frita e um trocote. Você decida. Eu falei, posso pensar? Eu falei, pode. Ele falou, vou pensar. Ele falou, você tem 3 minutos, já passou 2. Olhei minha maia, minha maia falou, faz se você quiser, você não arrisca nada. Você volta em casa na hora que você quiser. Eu falei, vou com o senhor. Eu fui embora em Paris. Eu cheguei 15 minutos atrasado, o primeiro dia, porque o Tram, eu não fui de Tram, não tinha telefone, não tinha nada. Estou falando disso. Em 1989. Cheguei aqui no tramato, o cara falou, eu falei 9 da manhã. Esse aqui estava o sábado, ele falou, segunda-feira, 9 da manhã. Então, eu fiz uma maia, eu fui embora. Peguei o Tram, segunda-feira de manhã, do lado de chegar a 9 da manhã, eu cheguei a 9 e 15, porque lá de onde eu moro, tem 3 mil habitantes. 3 mil. 3. Tem um Tram por dia, para ir em Paris. Na época. Peguei o Tram, cheguei a 9 e 15, 9 e 20, lá no restaurante dele. O restaurante existe ainda, do jeito que ele é, porque ele é tombado. Às vezes, eu vou lá comer. Eu cheguei lá, eu não achava a porta, eu achei a porta, eu entrei, todo mundo estava olhando. Eu falei, o chefe, eu falei, eu sou novo. Antônio me olhou de sete, e eu ia falar, ele vem me ver, ele falou, M. Eric, eu falei, 9 da manhã, e 9 e 20. Eu falei, desculpa, mas o Tram, para lá, eu falei, o Tram, que Tram? Eu não falei de Tram, como você, eu falei, 9 da manhã, pode ir embora. Mas eu falei, desculpa, eu não tenho desculpa, eu falei, 9 da manhã. Eu falei, por que você não pegou o Tram, domingo à noite, para chegar 9 da manhã, hoje? Eu falei, eu não pensei isso. O problema é seu, pode ir embora. Ele virou o costo, e me deixou lá, com a mão na mão, em frente da porta do restaurante. Ele te demitiu, foi isso? O que você faz? Eu fico assim, caralho, voltei para o Brasil, mas... Você tem 18 anos, em frente de um cara de 50 e pouco, de roupa de cozinha, em 1939? 89. Estou te zoando. Toma no cu. Então, eu fui atrás dele, eu falei para ele, o senhor não vai me perdoar, não vai me dar uma segunda chance? Ele falou, por que eu não perdoar você, porque eu não conheço você? Ele falou, mas é 20 minutos, eu disse, gente, eu venho de 300 quilômetros, nunca venho em Paris sozinho, primeira vez da minha vida, que eu venho em Paris sozinho, o senhor vai fazer isso comigo? não vai me deixar provar, que nunca mais vai acontecer? Ele me olhou e falou, vai trocar de roupa, porque tem 5 minutos. Nunca troquei de roupa, tão rápido de minha vida, rápido de minha vida. Eu fiquei quase 2 anos com ele. Ele é que eu morava no quarto, de 11 metros quadrados, junto com um cara. caraca, caraca, difícil pra cacete. É, mas eu não tinha escolha, não tinha escolha. Você tinha escolha, você podia só. O salário, o quarto lá, custava metade do meu salário. Você podia desistir. É, a vida é isso, mas ele falou, um dia pode ser que você vai ser chefe. E o ele também acreditou pra caralho. É, a vida é feito isso. Depois, o senhor Vincenzo, depois eu encontrei um homem que me deu a oportunidade de ser chefe de cuisine, chamado Henri Charvet. Depois, eu encontrei Vincenzo Andê, primeiro, meu pai, minha mãe, que me deu toda essa educação. Depois, eu encontrei Vincenzo Andê, depois, o filho meu caminho aqui, eu encontrei um homem também que me deu a oportunidade de ser, uma expressão diferente dentro da cozinha com o chefe do Café Antique, ele se chamava Francisco. E tudo isso é um caminho. O caminho é fazer, você encontra o personagem que muda a sua vida. Sim. Se esse primeiro cara não tivesse te encontrado, você não estava na TV hoje. Você não estava... E depois eu quebrei, eu tinha um restaurante maravilhoso na Rua Bahia. Eu fui a pior, não pior, foi a coisa mais linda que eu fiz na minha vida, na realidade. Eu... Eu depois apareci na TV, graças a Deus, tenho amigos maravilhosos que me ajudaram, como o Emmanuel Bastorelli, o Jorge, tudo isso, muito... Pouco, na realidade, você sabe os amigos, quando você quer, você conhece os amigos, Você sabe, você pode cortar os dedos para contar. e depois apareci na TV, eu falei com a minha esposa, com a Rosângela, graças a Deus, Rosângela, estava aqui do meu lado e eu... eu falei com a Rosângela, o que pode salvar a minha vida hoje é a TV. E apareceu o Masterchef, a propósito do Masterchef. Quando apareceu o Masterchef, o diretor, o Pato, o Patrício, o Patrício Dias, que é uma pessoa extraordinária, ele me deu essa oportunidade, eu faleci na hora. Falei, ok, ok. Falei, você não quer saber nada? Não, 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 não. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer o meu melhor. Porque quando você tem chance só de passar em frente de você, todo mundo tem. Precisa pegar. É verdade. Precisa pegar. Pegar. Pegar com amor. Pegar com sinceridade. Pegar com força. Eu peguei essas oportunidades, essas sortes, eu fiz o meu melhor. porque já tinha fiz teste de televisão antes, não me pegava porque meu português estava péssimo. É, 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 eu falava, não, já quer, não dá, você é maravilhoso, mas é. Não dá para entender nada que tu porra. Não tem que legendar essa parada. Eu, hoje, se eu começar bem a falar português, eu vou precisar baixar o preço. Entendeu? Então, não dá. Ele gostou, eu gostei que ele gostou. Eu gostei, pô. Eu gostei. É que você não poupou a vida nem é fria. Rui, gostou do Vibre, viu? Muito bom, muito bom. Rui foi uma pessoa que me ajudou muito. Rui, ele tem uma gráfica, estava quebrado, o Rui, ele imprimia meus cardápios, do jeito que eu gostava, ele fazia negócio de propaganda, meu negócio, tudo, ele fazia o boneco, meu de caricatura, maravilhoso. o Rui, é uma pessoa extraordinária. Tem um cara que se chama André Arrazuca, que fazia, eu não tinha grana para pagar meus uniformes, eu não tinha grana, se tem um momento que quando você quebra, você quebra, não sei se já quebrou a tua vida. Não assim, porque eu nunca tive um empreendimento também. Mas é, quando você não tem dinheiro por nada, a vida é foda. o que você tem? Amigo. É. Será que você sabe que são todos amigos? Quem me salvaram foram meus amigos. Mas precisa devolver depois. Sim. Mas depois, André, ele falou, chefe, você nunca vai ficar sem uniforme. Esse cara, ele fazia meus uniformes, ele me dava de graça. Porque ele falou, você não vai ficar sem uniforme nunca. Então, isso aqui, não tem coisa mais bonita que isso na vida. Ter amigo é melhor do que ter dinheiro, eu falo isso constantemente. Muito mais bonita. é muito melhor isso aí na vida do que ele ficar com dinheiro. Não é? Com certeza. Não é? Sim. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.